Música As trocas gasosas são os eventos que levam a entrada de oxigênio para dentro e a saída de gás carbônico para fora do corpo. Bem como a entrada de oxigênio do sangue para as células e a saída de gás carbônico das células para o sangue. Ou seja, como os gases são trocados entre o ar e o sangue e entre os tecidos e o sangue. Temos que entender agora como o oxigênio é transportado para ser distribuído para as células e como o gás carbônico é coletado e transportado dos tecidos para ser encaminhado para a superfície respiratória de modo a ser eliminado para fora do corpo. E especificamente, temos que entender as relações fisico-químicas entre os gases respiratórios e o sangue que permite com que esses gases sejam adequadamente manejados. Para iniciarmos o entendimento do transporte dos gases, temos que escolher um ponto de partida. É um ponto obviamente aleatório, mas que creio ser didaticamente fácil de imaginarmos o processo, que é cíclico, na verdade, acontecendo a partir desse ponto aleatório de partida que eu resolvi escolher. O local que iniciaremos nossa descrição do trajeto do transporte dos gases é qualquer alvéolo pulmonar, usando aqui a estrutura dos mamíferos como nosso modelo. Podia ser de outro grupo de vertebrados, bastando aí considerar as especificidades do grupo taxonômico em questão. Nessas condições de pressão, temos a saída por difusão do gás carbônico para o espaço aéreo alveolar, enquanto que o oxigênio entra por difusão no sangue e vai tanto se dissolver no plasma sanguíneo, quanto formar a oxiemoglobina, lá dentro das hemácias. De todo o volume de oxigênio que entra no sangue, se fizermos uma medida da quantidade de oxigênio no sangue arterial, que é o sangue oxigenado, constataremos que cerca de 98,5% do oxigênio se encontra ligado à hemoglobina e apenas 1,5% está dissolvido no plasma, que, embora seja uma porcentagem pequena, é na verdade a porção que contribui para a pressão parcial do oxigênio no sangue. Bom, concluímos aqui facilmente que a forma principal de transporte de oxigênio no sangue é, então, associada à hemoglobina. Enfim, o sangue que chegou desoxigenado nos pulmões e recebeu um aporte de oxigênio, um novo aporte de oxigênio, e se tornou sangue oxigenado, segue, então, agora, rumo à circulação sistêmica. Bom, o sangue que sai dos pulmões chega ao coração e é impulsionado para o corpo, atingindo os capilares dos tecidos. Nesses locais, o sangue chega com cerca de 40 milímetros de mercúrio de pressão de dióxido de carbono e 100 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio. Esse sangue oxigenado, ou seja, mais rico em oxigênio e com uma pressão de gás carbônico mais baixa, se depara nesses capilares sistêmicos com locais cuja pressão de gás carbônico é cerca de 45 a 46 milímetros de mercúrio ou mais, e com uma baixa pressão de oxigênio, que gira em torno de 40 milímetros de mercúrio ou menos. Essas condições são favoráveis para o dióxido de carbono se difundir das células para o plasma e do plasma para as hemácias. Bem como oxigênio seguir o caminho contrário e chegar nas células. Muito bem, o que vai acontecer com o gás carbônico? Vamos ver. Bom, o gás carbônico se difunde para o plasma e para dentro das hemácias. Uma pequena parte do gás carbônico que difundiu para o plasma dissolve ali mesmo, dissolve no plasma e é transportado na forma de gás. Outra pequena parte do gás carbônico reage ali no plasma mesmo com a água, formando o ácido carbônico, que se dissocia em íon hidrogênio e íon bicarbonato. Contudo, essa reação é lenta quando acontece de modo espontâneo. Mas vemos essa reação de formação do íon hidrogênio e bicarbonato mais pronunciadamente no citoplasma das hemácias, pois essas células possuem a enzima chamada de anidrase carbônica, que catalisa essa reação, fazendo com que ela ocorra de modo mais veloz e em maior quantidade. Muito bem. Os íons bicarbonato formados nas hemácias são removidos do seu citoplasma, o que mantém o meio intracelular favorável para continuar formando mais bicarbonato. Essa saída de bicarbonato de dentro da célula depende de seu gradiente químico. Assim, deve haver um aumento de sua concentração intracelular, como um primeiro evento aí, para que ele supere a quantidade extracelular e seja transportado do citoplasma para o plasma. Essa movimentação de bicarbonato é acoplada à movimentação de íon cloreto, que é um abundante ânion extracelular. Esse evento segue o gradiente eletroquímico do cloreto para ocorrer um fenômeno que nós chamamos de desvio do cloreto, que é justamente essa passagem do cloreto do plasma para o citoplasma, um movimento acoplado ao bicarbonato, mas no sentido contrário. Muito bem. A maior parte do gás carbônico é transportada no plasma do sangue na forma de íon bicarbonato, atuando paralelamente como principal tampão extracelular do corpo, que evita a acidificação do sangue. Mas isso é uma outra história que não abordaremos aqui. Mas, reforçando aqui o ponto, a forma principal de transporte do gás carbônico, do dióxido de carbono, no sangue é nessa forma, na forma de íon bicarbonato. Em relação ao oxigênio, vemos dissociação desse gás da oxihemoglobina e difusão dele para as células. Isso acontece de modo dependente da presença do íon hidrogênio. A tendência é que ocorra a acidificação do meio intracelular por conta desses íons formados ali. Mas as hemoglobinas atuam como tampões intracelulares. E quando o íon hidrogênio se liga à hemoglobina, essa tem sua afinidade pelo oxigênio diminuída, resultando na liberação desse gás e na formação da desoxihemoglobina protonada, da hemoglobina associada ao íon hidrogênio. Outro fator que contribui para a liberação do oxigênio é a formação da carbaminohemoglobina, ou seja, da hemoglobina ligada ao gás carbônico. Em um tecido com grandes quantidades de gás carbônico, vemos facilitado a ligação entre o gás carbônico e a porção globina da hemoglobina. Esse fator também diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, contribuindo para a sua liberação. Por fim, a ligação do dióxido de carbono à hemoglobina também é um meio de transporte do gás carbônico no sangue, mas, como dito, não é o meio principal. Muito bem. Agora, o sangue que veio da circulação sistêmica, mais carregado de gás carbônico e mais pobre em oxigênio, vai ser impulsionado para os pulmões para que o gás carbônico seja eliminado para a atmosfera e um novo aporte de oxigênio seja recebido. Nos capilares pulmonares, algo muito interessante acontece. Veja, em alta quantidade de oxigênio, as reações que acabamos de ver ocorrer nos tecidos são revertidas. Olha que legal. Nos capilares dos pulmões, a perda de gás carbônico para o espaço do alvéolo estimula a ligação entre os íons hidrogênio e bicarbonato, que forma ácido carbônico, que é convertido pela nidrase carbônica em dióxido de carbono e água. O gás carbônico formado vai se difundir para fora do corpo. Quando os íons bicarbonatos do citoplasma são usados nessa reação, temos, então, uma redução de sua concentração intracelular, que leva à difusão de íons bicarbonatos do plasma para dentro da célula. Esse processo vai funcionar da seguinte forma. Então, um contratransporte acontece novamente acoplado ao cloreto, só que no sentido inverso. Ou seja, vemos a reversão do desvio do cloreto nos capilares pulmonares. Boa parte da perda do gás carbônico para fora do corpo se deve à presença aumentada de oxigênio. Ou seja, o oxigênio afeta o processo que facilita a eliminação de gás carbônico do corpo. Na presença aumentada de oxigênio, esse tende a se ligar à carbamina hemoglobina, o que desestabiliza ela e diminui a afinidade da hemoglobina pelo dióxido de carbono. Como consequência disso, forma-se a oxihemoglobina e o gás carbônico liberado pode se difundir para o espaço alveolar. Além disso, quando o oxigênio se liga à desoxihemoglobina protonada, ou seja, a hemoglobina associada ao íon hidrogênio, a transforma em um ácido forte. Portanto, ela libera com mais facilidade o íon hidrogênio. Como consequência, temos a formação de oxihemoglobina e o hidrogênio é liberado, podendo aí reagir com o íon bicarbonato para formar mais gás carbônico. Temos, nesse ponto, o sangue novamente oxigenado, então, a caminho da circulação sistêmica. Retornamos, então, ao ponto onde começamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho